Com o encerramento da parceria entre Prefeitura e Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio FUNSECPE, onde a administração municipal bancava 40 bolsas para filhos e produtores associados aos Conselhos Comunitários de Desenvolvimento Rural, houve grande preocupação sobre a continuidade do curso técnico em agropecuária da Escola Sérgio Freitas Pacheco. O poder público está realizando o pagamento dos repasses do primeiro semestre, ou seja, até o mês de julho, e a partir de agosto a FUNSECPE assumiu a responsabilidade, como destaca o presidente da Fundação, Humberto Casagrande. A Escola Agrotécnica, nós tínhamos 40 bolsas que eram bancadas pelo município para as comunidades rurais e isso aí veio até julho. Depois esse convênio não foi renovado, então eles estão nos pagando o primeiro semestre em seis parcelas e nós assumimos as 40 bolsas por conta da fundação. A nossa ideia é continuar, através de novas parcerias, continuar com a escola funcionando, uma vez que os serviços que foram prestados nesses 45 anos pela Escola Agrotécnica, eles são inestimáveis. Então nós queremos resgatar esse trabalho e continuar oferecendo esse curso de técnico agrícola, que é muito importante para a carreira. Nós, inclusive, estivemos conversando hoje com o professor José da Cruz, que é o diretor da escola, e ele nos comunicou que está existindo procura já para matrículas no ano que vem. Então nós vamos viabilizar o funcionamento da escola enquanto nos for possível. Isso aí faz parte do nosso planejamento e por muito tempo ainda você pode ter tranquilidade que o curso vai continuar funcionando, a escola vai continuar aberta e vai continuar proporcionando os trabalhos de assistência no campo, através de plantios, através de, na pecuária, através de desconeamento de chifres, casqueamento, vacinação, isso aí vão ser todos oferecidos pelo pessoal da escola. Como que é feita essas parcerias? A fundação busca, junto às instituições privadas, para que cada um possa ter um determinado número de bolsas ou bancar algum determinado número de bolsas? É, nós temos alguns parceiros, como empresas de insumos, cooperativas, produtores rurais que têm interesse em manter bolsas aqui conosco, já existem aqueles que estão. Nós estamos procurando ampliar isso aí e como todos os alunos saem daqui praticamente já empregados na hora em que eles se formam, existem sempre aqueles que aderem. Nós temos, inclusive, produtores, pessoas físicas que oferecem para nós essas bolsas. Repórter Renato Oliveira, Difusora 95, está ligado, está informado.